Mais duas mortes por causa da dengue foram confirmadas no sul de Minas. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, os óbitos foram registrados nas cidades de Guaranésia e Monsenhor Paulo. Agora, são seis mortes confirmadas nas cidades de Arceburgo, Guaranésia, Monsenhor Paulo, Monte Belo, Nepomuceno e Santo Antônio do Amparo. Além das mortes confirmadas, há outros 91 óbitos em investigação. Na última terça-feira, a Secretaria de Saúde de Minas registrou 41.272 casos confirmados de dengue no sul de Minas. Varginha lidera com 9.300 casos confirmados, seguida por Passos com 2.731 casos e Campo Belo com 1.707 casos. Os casos de dengue confirmado no sul de Minas este ano já quase superaram todos os registros do ano passado na região. Em 2023, foram 41.586 casos com 43 mortes. 8h42, agora vamos atualizar os números da dengue em Piuí. De acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Saúde no final da tarde de ontem, nas últimas 24 horas foram registrados 103 casos de dengue. Com isso, são 5.765 casos notificados e 3.500 casos registrados confirmados de dengue só neste ano de 2024. Cinco pessoas continuam internadas na Santa Casa de Piuí em decorrência da dengue. Cinco pessoas continuam internadas na Santa Casa de Piuí.